Vida de vaqueio, veja como é, é na vaquejada com um punhado de mulher Vida de vaqueio, veja como é, é na vaquejada com um punhado de mulher Nação forrozeira, aí o primeiro trabalho de Arlândia e de Merrivaldo Cantando e cantando esse Brasil adorado Na vaquejada quando eu faço a inscrição Com o celular na mão eu aviso a mulherada E hoje a noite vai ter bebedeiro, eu vou dançar a noite inteira, só volto de madrugada E hoje a noite vai ter bebedeiro, eu vou dançar a noite inteira, só volto de madrugada Vida de vaqueiro, veja como é, é na vaquejada com um punhado de mulher Vida de vaqueiro, veja como é, é na vaquejada com um punhado de mulher Pra ser vaqueiro e honrar a profissão Tem que ser campeão e ser o melhor do estado O seu cavalo é o seu melhor parceiro Andando o Brasil inteiro, dando na cara do gado O seu cavalo é o seu melhor parceiro Andando o Brasil inteiro, dando na cara do gado Vida de vaqueiro, veja como é É na vaquejada com o punhado de mulher Vida de vaqueiro, veja como é É na vaquejada com o punhado de mulher